Eu vou dançar E o bandango só fica animado Com o Tony Matias Vai todo mundo pra sala Parado, ninguém resiste E o bandango só fica animado Com o Tony Matias Vai todo mundo pra sala Parado, ninguém resiste Vou convidar uma morena parceira Dessa dançadeira que a gente nota Eu vou dançar comigo a tarde inteira Pra tirar a poeira da sola da lata Vou convidar uma morena parceira Dessa dançadeira que a gente nota Para dançar comigo a tarde inteira Pra tirar a poeira da sola da lata Esse é o bandango bom Vai até de madrugada Só pra fazer a chiroca Fica meio apaixonada E nós saímos dançando E levantando fora a estrada E nós saímos dançando E eu vou dançar Bandangos de galpão Coisa melhor que tem Pra alegra o coração Eu vou dançar Bandangos de galpão Coisa melhor que tem Pra alegra o coração E o bandango só fica animado Quando sai a moralice Vai todo mundo pra sala Parado, ninguém resiste Vou convidar uma morena parceira Dessa dançadeira que a gente nota Para dançar comigo a tarde inteira Pra tirar a poeira da sola da lata Vou convidar uma morena parceira Dessa dançadeira que a gente nota Vai até de madrugada Só pra fazer a chiroca Fica meio apaixonada E nós saímos dançando E levantando fora a estrada Música 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 Obrigado.